Olá, estamos iniciando mais um resumo de aula do componente curricular, ética profissional e cidadania organizacional. Este é o resumo da aula 5 e o título dessa aula é Realidade e Utopia. O novo mundo do trabalho incorporou a tecnologia ao cotidiano dos empregados. Não basta saber utilizar equipamentos, é preciso saber como aproveitar ao máximo a potencialidade de cada máquina, de cada processo produtivo, de cada estratégia de mercado. Surge nas empresas um novo modelo de gerenciamento de recursos humanos, baseado na valorização das competências do trabalhador. A forma de administrar e planejar os negócios passa a exigir maior participação de todos os funcionários. Há uma troca constante de informações e saberes. O próprio conceito de trabalho sofre transformações. Quem pensar em profissão, usando a lógica do século XX, criará um atalho para o desemprego, ou, na melhor das hipóteses, para o subemprego. A figura de especialista em determinada área tende a desaparecer. O trabalhador pode até preferir desempenhar um leque específico de tarefas. No entanto, precisará dominar técnicas que o qualifiquem para atuar não em uma profissão, mas sim em um campo profissional. Em um mundo globalizado, o emprego e o desemprego também assumirá perfil planetário. O profissional de primeira linha será disputado por empresas transnacionais e poderá trabalhar em qualquer país. Sua mão de obra assumirá caráter imprescindível, independente das barreiras contra imigrantes estabelecidas pelas nações ou blocos econômicos. É inquestionável que os avanços tecnológicos introduzem mudanças radicais no mundo do trabalho. No entanto, essas mesmas transformações podem acirrar o quadro de exclusão social, só que com um novo perfil. O conceito de analfabetismo será ampliado. Não bastará apenas dominar os códigos da leitura e da escrita. Quem não souber utilizar, por exemplo, o computador, estará fora do mercado de trabalho, e terá dificuldades até mesmo para o exercício pleno da cidadania. O ciberanalfabetismo será uma das mais graves manifestações de exclusão do século XXI. Diante desse quadro, à escola são colocados vários desafios. Talvez o maior deles seja encontrar um caminho adequado à formação do cidadão trabalhador. Repensar o que deve ser processo educativo na escola, à luz das transformações dinamizadas pelas novas tecnologias, se faz indispensável. Rever o papel do professor nesse contexto é uma necessidade que também integra o hall de desafios. Pensando nisso, várias empresas apenas recrutam os seus funcionários a partir do momento da análise das competências profissionais. Veja agora algumas delas. Aplicar conhecimento. Saber aplicar seus conhecimentos técnicos para a resolução das situações repostas em seu contexto de atuação. Transferir conhecimento. Saber multiplicar seus conhecimentos técnicos para seu superior, pares, subordinados, clientes, fornecedores, ensinando, instruindo e aperfeiçoando a resolução das situações expostas em seu contexto de atuação. É estar apto para adquirir novos conhecimentos. Reconhecer e definir problemas, propondo soluções para equacioná-los. Visualizar, analisar e situar os negócios da empresa dentro do contexto nacional e mundial, de modo a solidificar e perpetuar a imagem da atuação da empresa dentro desse cenário, independente do produto ou do serviço prestado. Comunicação. Comunicar-se com os acionistas, clientes, fornecedores, parceiros, superiores e subordinados de forma eficaz. Entender os tipos de feedback. Como avaliar a adequabilidade e as condições do feedback. Feedback eficaz. Feedback individual versus feedback coletivo. Prós e contras. Como e quando pedir feedback. As diversas direções possíveis de se dar feedback. Redação e gramática. Comunicar-se por escrito de maneira mais clara e mais eficaz. Inclui diretrizes específicas, de como preparar memorandos, cartas, e-mails, propostas e outros tipos de comunicação. Escrever centrado no leitor e formatar suas comunicações de tal forma que sejam fáceis de ser lidas, que causem o impacto desejado e que o ajudem a alcançar seus objetivos. Negociação. Capacidade de demonstrar atitudes flexíveis e de adaptá-las a terceiros e a situações diversas. Desenvolver habilidades de relacionamento, incluindo as capacidades de flexibilização e adaptação, com enfoque na postura pessoal. Relacionamento interpessoal. Cultuar uma boa relação com seus colaboradores, tanto nas questões voltadas ao dia a dia de trabalho, através de orientações em relação aos trabalhos, quanto naquelas horas onde a emoção faz-se presente. É preciso que o líder esteja atento às atitudes de sua equipe, para melhor direcionar sua atuação frente aos acontecimentos. Trabalhar em equipe, gerenciando conflitos e interesses. Capacidade de discernimento para trabalhar com e por meio de pessoas, incluindo o conhecimento do processo da motivação e a aplicação eficaz da liderança, com capacidade de influenciar o comportamento do grupo, com empatia e equidade, visando os interesses interpessoais e institucionais. Consciência ambiental. Dimensionar a importância do meio ambiente e o impacto de suas ações na preservação destes. Iniciativa. Identificar e atuar proativamente sobre problemas e oportunidades. Oferecer-se para tarefas e identificar o que precisa ser feito e começar a agir. Começar a agir sem que lhe peçam ou exijam. Aproveitar oportunidades e começar a agir para tomar vantagem delas. Começar projetos individuais ou em grupo e assumir responsabilidades total por seu sucesso. Identificar logo o que precisa ser feito frente a obstáculos e agir até que sejam superados. Assumir responsabilidade e criar todos os passos de um projeto, cujas circunstâncias e resultados não sejam bem definidos. Criatividade. Produzir mais e melhores ideias para o desenvolvimento de produtos e de novos processos de trabalho. Adaptabilidade. Adaptar-se às condições favoráveis e desfavoráveis, sejam elas de qualquer ordem, ambientais, econômicas, tecnológicas. Consciência da qualidade. Buscar pela excelência de produtos e serviços, e uma preocupação maior com as crescentes exigências dos clientes internos e externos. Ética. Sustentar-se em valores éticos e morais, gerando credibilidade e confiança na sua gestão por aqueles que fazem parte do seu convívio diário, colaboradores, clientes internos e externos, parceiros e fornecedores. Coerência. O discurso não deve ser diferente da prática, e isso é um ponto de relevância que deve ser sempre observado na gestão. É preciso que o líder seja coerente em suas atitudes, com sua missão e com sua equipe, pois quando a equipe observa a contradição, certamente se comportará da mesma maneira, o que caracteriza a cultura do não comprometimento, ameaçando os resultados produzidos. Gerenciar tempo. Estabelecer metas, priorizar tarefas, lidar com desperdiçadores de tempo, fazer análise do tempo e criar e maximizar sua programação de uso do tempo. Planejamento e organização. Coordenar suas tarefas, eu ou da equipe, incluindo o planejamento, plano de ação, cronograma, a organização, distribuição de trabalhos e as tarefas sequenciais, as ações, bem como a seleção e a alocação de recursos necessários. Atuar estrategicamente. Estabelecer conexão com dois tipos de ambientes que influenciam diretamente nos resultados da equipe, os internos e os externos. Atuar de forma a antever oportunidades e ameaças, tendências e inovações possibilitando agir. Ou seja, empreender esforços para excelência na performance de sua equipe. Todo profissional deve levar em conta essas características e deve, com o passar do tempo, tentar desenvolvê-las a cada dia mais e mais. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas e até a próxima!